Olá alunos, olá família, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria da Paz e estou aqui para mais uma videoaula do Link Lição de Casa. Lembrando que esta é a nossa trigésima edição do Link Lição de Casa. Vamos para as atividades? A primeira atividade de língua portuguesa. Pede para que você faça uma leitura e uma interpretação de uma notícia. Como você vai realizar, aluno? Você vai ler a notícia que está no Link, que está disponível na íntegra para você. A professora não vai ler, só vai te orientar como realizar. Então veja bem, a notícia está aqui. Crianças surdas recebem ajuda de cães guia na Grã-Bretanha. Você vai ler toda a notícia e vai responder as atividades sugeridas. Vamos para as atividades? Questões de interpretação de texto. Veja bem, você vai ler como a professora já orientou e vai responder as questões. Primeira questão, que gênero textual é esse? Então a professora já deu uma dica no início, quando a professora te pediu para ler, certo? Como ele está organizado? Como que é a organização desse texto? Onde foi publicado? Qual é o assunto do texto? Que acontecimento recente é relatado nessa notícia? Por que essa notícia é de interesse público? Ou seja, olha só a questão de reflexão. Por que que é de interesse público? Essa notícia. Sete, que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? Ou seja, lá na notícia tem dizendo de onde foi tirado, por isso que você precisa ler com muita atenção, tá? Questão 8. Por que a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto? Será por que, aluno? continuando as questões, questão de número 9. A função da foto na notícia lida é... E aí vem as questões para você ler e marcar qual que é a correta. Então a professora não vai ler, mas está toda na íntegra no link, tá? Vai correndo para o link, acessa e realiza essas atividades, tudo bem? Na atividade 2, pede para que você faça uma produção de texto. O que você vai fazer? Você vai escolher uma notícia na internet ou jornal impresso. Se você tiver em casa um jornal, você pode escolher uma notícia e escrever sobre essa notícia no seu caderno. Ou seja, você vai ler a notícia e você vai escrever no seu caderno aquilo que você gostou, que mais te interessou. Coloque no seu caderno aquilo que você julga necessário e importante sobre essa notícia, porque é isso que está pedindo para você fazer, tá bom? Não se esqueça de marcar a fonte dessa notícia, de onde você a viu ou viu, tá bom? Matemática. Vamos para as atividades de matemática. Lendo o termômetro. Por que que a gente precisa ler termômetro, aluno? Por que que a gente precisa entender dessa leitura de termômetro? Você já lembra, quando você escuta dizer assim no jornal, vamos entender um pouquinho. Hoje a temperatura é de tantos graus. Hoje está elevando a temperatura. Meio dia a temperatura vai estar mais elevada, ou seja, vai estar menos ou vai estar mais? Vai estar quente ou vai estar frio? O que você acha? Como você acha que pode ser feita essa leitura de termômetro? Então, como realizar? Antes de iniciarmos a atividade, sugerimos que assista ao vídeo disponível no link abaixo sobre como medirmos temperatura. Então, você vai acessar, vai assistir ao vídeo e vai ter todas as instruções. Em seguida, você vai realizar as atividades com muita facilidade, eu tenho certeza. Beleza? Como você já sabe, usamos um instrumento chamado termômetro para medir temperaturas. Você já observou um termômetro? Você tem termômetro em casa? Já foi medida a sua febre, a sua temperatura para saber se você estava com febre ou não? É, essa é a ideia. Que você utilize esse termômetro para que você entenda, para que você consiga entender o que a professora está falando. Na ilustração abaixo, escreva no lugar adequado as seguintes temperaturas. 15 graus, 29 graus, 37 graus, 22 e 4 graus. Ou seja, você terá o espaço e fará a leitura para colocar adequadamente a temperatura que se pede. Tudo bem? Aqui tem outras ilustrações. Olha que bacana. Os termômetros a seguir indicam a medida de temperatura dos corpos de Fernanda e Karina. Observe os desenhos e anote a temperatura ao lado de cada um. Ou seja, já está te mostrando cada criança qual que é a temperatura. E aí você vai dizer qual a criança está com a sua temperatura normal, qual que é a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa. Ou seja, você tem essa oportunidade de ver. Veja bem, aluno. Todos os termômetros aqui, essas ilustrações, estão com as indicações que você pode observar. Então, você só vai dizer quem é que está com a temperatura normal, qual das duas crianças está com a sua temperatura normal. Ou seja, não está febril, não está com temperatura alta, está mais ou menos, está com a temperatura normal. Tá certo? Atividade 2, olha aí, falando da previsão do tempo. Olha que bacana, o que nós acabamos de comentar. Leia a previsão do tempo logo abaixo. Ou seja, hoje é o que está escrito. Não estou falando de hoje, é o que está na ilustração. Amanhã, 25 de janeiro, sexta-feira, 26 de janeiro, para cada dia desses está com uma temperatura. Você vai observar, agora considerando os dados dessa previsão, responda as questões. Em qual dia da semana foi vista essa previsão? Qual será a temperatura mais alta prevista? Lembra quando no jornal, geralmente a Maju, não sei se você lembra, mas ela fala para a semana, para o final de semana, a temperatura pode chegar a tanto, ao meio-dia, por exemplo. Ou seja, você acorda com uma temperatura mais baixa e vai se elevando. E você pode chegar ao meio-dia com uma temperatura alta. Então, o que a Maju fez foi uma previsão. Agora, precisão a gente só tem quando, de fato, mede essa temperatura. Correto? Fique em casa. Se sair de casa, use máscara. Espero ter contribuído. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada.